Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, se inscreva, deixa o like, compartilha e deixa uma mensagem para a gente trocar uma ideia no canal, beleza? Nesse vídeo aqui, né? Galera, é o seguinte, esse vídeo é mais um caçador de preços baixos, onde eu trago para vocês aqui várias coisas que eu creio que vai te ajudar. Que vai te ajudar a economizar uma grana, que vai te ajudar a conseguir um jogo bom por um preço bem barato, beleza? Então o intuito desse quadro, para quem já está acostumado no canal, é justamente isso, mostrar coisas que vão te ajudar. Principalmente também, economizar uma grana bem bacana, beleza? E galera, é o seguinte, o Fred Goulart pediu para me mandar um salve para ele, então está salvado, mano. E para o grupo dele da Nação Verde, beleza? Então bora para o vídeo aqui. Galera, é o seguinte, o site Submarinos está com bastante coisa, com preço bacana. Eu vou deixar o link do site na descrição para que vocês possam olhar, porque tem muita coisa que às vezes pode te interessar que eu não tenha colocado no vídeo. Eu separei 10 coisas aqui, que eu achei mais relevante, que eu achei que realmente está com preço bacana, para que vocês possam aproveitar, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiramente o que eu separei para vocês, que é o Assassin's Creed Origins, que para mim é um dos melhores jogos que eu já joguei aí na minha vida. Cara, eu curti para caramba esse jogo, velho. Super recomendo para vocês. Ele está por 137,90 aqui no Submarino, cara. Dá uma olhada quanto que está o frete para ver se vale a pena para você. Segundo aqui é o Injustice 2. Esse jogo geralmente entra na live em promoção, acho que mais ou menos um pouco mais do que isso daqui, cara. Acho que mais de 100 reais que ele entra na live e que ele entrou na última live. E cara, você poder comprar em mídia física, muito menos do que o valor que você paga na live e ainda vem com um filme e uma camisa. Acho que não é nem para o filme pela camisa, só o jogo, acho que vale os 80 reais para quem curte. Então está valendo a pena também. Forza Horizon, Forza Motorsport 7, para quem curte, estava esperando uma promoção para pegar, não estava com grandes e agora está com uma condiçãozinha melhor para pegar. Então está no preço bacana aqui, 79,90 é o mínimo que eu já vi dele até hoje. E aqui o Sea of Thieves, para quem não curte assinatura, para quem gosta de colecionar mídia física, gosta de fazer sua coleção, gosta de ter na estante mídia física. Então aqui Sea of Thieves por 60 reais, está no precinho bacaninha também. Call of Duty WW2, 139,90 também no Submarino, um precinho bacana também. E Final Fantasy, esse aqui está no preço melhores, velho. 60 reais aqui, cara, está no preço bacana. Final Fantasy 15, bacaninha esse preço. E aqui Dark Souls 3, por 60 reais também. Quem curte Dark Souls, cara, é um prato cheio, é um preço bem bom, bem bacana. Desanorede 2 também, 39,99. Precinho bacana também, joguinho bom também. Estilo Bioshock, né, mano, bem bacana. Raybon 6 Edge, 60 reais também, para quem curte aí e quer pegar também. Acho que na live ele estava na promoção, acho que, não sei se estava com todas as temporadas, mas estava num preço bacana também na live. Se você prefere mídia física, acho que está valendo a pena também para você. E aqui para mim, um dos melhores também, que está na promoção, que é um dos que eu queria pegar, cara. Mas, infelizmente, esse jogo, infelizmente mesmo, esse jogo só tem legenda, nem legenda não tem, cara. Mas, eu acho não, o jogo está todo em inglês. Nem legenda em português o jogo não tem. E isso, infelizmente, eles pecaram. Ele poderia ter colocado pelo menos uma legenda no jogo em português, já ajudaria muito. Mas, sim, é um jogão. E por 60 reais, acho que era um preço bacana, velho. Acho que nessa promoção, na última, ele estava custando cento e poucos reais na live. 99 ou 100 reais, algo assim, na live. Então, cara, é muito difícil você achar muito menos do que isso aqui na live. Então, mídia física é a melhor opção para você comprar esse jogo aqui. Pô, 60 reais está num preço bem bacana. Então, essas foram as dicas que eu separei para vocês. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição. Se você curtiu do vídeo, curtiu, gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário. E se você achou algumas opções bacanas também, deixa no comentário e compartilha conosco aí, para a gente poder aproveitar também, beleza? Então, daqui a pouco vai sair um outro vídeo que eu já estou... Acabou de gravar isso aqui, já vou fazer outro vídeo, beleza? Então, é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui!